A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum, aí de neve Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra ela, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum, aí de neve Abaixadinho Abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho Abaixadinho Vai devagarinho Hipnotiza, bebê Abaixadinho Abaixadinho Abaixadinho